Bom, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu esqueci, né, de mostrar nos vídeos de comprinha, eu comprei essas duas tiaras aqui dos ursinhos carinhosos, tem essa daqui, ó, com um nozinho lilás, e tem essa daqui assim, e aí era um par, né, vinha as duas, não é que eu comprei duas assim, porque vinha as duas, eram aqui. Então, eu vou estar usando um aí, um eu vou estar dando pra Helena, tá? Não decidi ainda com qual que eu vou ficar, mas uma vai ser minha e a outra da Helena, então, vai ser a que eu vou estar usando no look, tá? Bom, gente, voltando aqui com os vlogandos preparativos da festa Ursinhos Carinhosos, ó, vou ajeitar as sacolinhas, tá? Eu tenho três dessas, como eu falei pra vocês, são as três casas, né, que sempre estão presentes, então, só vou fazer três. Eu tinha até quatro, mas uma dessa eu coloquei pra Gabriel na formatura, não sei se vocês lembram que era diferente do tamanho da sacolinha das crianças. Aí, gente, eu não imprimi nada pra cá, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um monte de saquinhos desses aqui, né, como vocês viram que foi um pacote com 50, eu usei eles pra botar bala fine e colocar dentro da caixinha cenário, tá? Eu coloquei vários tipos de balinhas fines dentro deles, fechei e coloquei lá. Então, tem marshmallow, tem amora, bananinha, minhoquinha, eu sei que eu botei vários lá e fechei. Aí, eu tenho vários deles aqui, né, porque não vou gastar tudo, então, o que é que eu fiz? Coloquei fita dupla face, essa dupla face é transparente, então, quando eu arrancar aqui, não vai aparecer, e vou tá colando ele assim, gente, ó. Aí, aqui eu não cortei, por quê? Porque aqui tem aquele adesivo que lacra a sacolinha, então, ele já pega aqui mesmo. Então, vai ficar assim, ó, achei uma boa ideia, né, e uma ideia que eu já tive de última hora, tá? Nem ia ficar assim. Aí, eu tenho essas fitinhas aqui, eu vou só fazer um lacinho aqui e vou amarrar com aquele fecho fácil, só pra ficar aqui na sacolinha. Acho que vai ficar bem fofinho, bem bonitinho. Aqui, gente, que eu não sei, tá, ó. Lembra que eu peguei esses, é... Esses biquinhos de pato aqui, ó, do arco-íris, e esse saquinho aqui. Só que, né, eu acho que eu não vou usar, não. Acho que eu vou guardar eles e eu acho que, talvez, dê certo pra um próximo tema, alguma outra coisa assim, porque, né, já tá fechado os meus personalizados, tá? Então, é isso. Terminado de confeitar o bolo, já separei aqui os apliques, ó. São os ursinhos que vão em cima. Aqui, eu vou colar nesse arco-íris maior aqui, ó. Eu vou colar um... É um misturador de café, né, que é transparente, só pra ele ficar em pé assim. E eu decidi que vou usar só esse mesmo, tá? Vou usar esse aqui, com esse, e aí os pequenininhos ao redor, assim. Então, vai ser isso. Aí, aqui eu tenho o arco-íris aqui, ó, ainda menorzinho. Dá pra colar ele também, assim, do lado, na frente do bolo. E aqui, como eu falei pra vocês, ó. São os lacinhos que ficaram. Eram oito, só que a Helena levou um. Como sempre, né, gente? Aí, separei também esse fio aqui, ó. Pra usar, porque como ele é lua e estrela, eu acho que dá certo, tá? E aqui eu separei também já os personalizados. Vou gravar vídeo pra vocês, mostrando, né? É tudo separado. Aqui tem o outro aqui, ó, que eu falei pra vocês. É que eu tava pensando, né, em utilizar. Mas aí eu desisti, porque tem que tirar aqui e tudo. Não, é complicado demais. Aqui é o espelhinho, ó. Não sei se eu vou usar ele na decoração em algum canto. Só se couber. Se não, é só pra deixar mesmo. Esse aqui, gente, eu vou colocar na... Eles são os broxinhos, tá? Então, eu vou colocar ele na calça, tá? Eu acho que vai dar tempo. E é isso, gente. Então, assim, falta... Ah, faltou... Que eu não mostrei pra vocês. Faltou uma coisa. Deixa eu só pegar pra mostrar. Olha só, olha só. Esse aqui são o que eu separei, né? Que é das coisas que eu vou estar usando. Esse aqui foi o palito que eu usei pra fazer os pirulitos. E, gente, esse... Ele é muito bonito. Ele é brilhoso, laminado, assim. Mas ele, quando você vai pegando, ele vai soltando. Vai ficando esbranquiçado, essa tinta. Não gostei disso, não, tá? E aí, aqui, ó. A gente tem as bolinhas que eu vou colocar no bolo, tá? Essas bolinhas. E aqui tem as caixinhas dos docinhos. Então, eu já vou entregar os docinhos. É pronto. Cada pessoa... Como eu falei pra vocês, é super simples, ó. Deixa eu pegar... Aqui eu tenho o guardanapo, onde eu vou servir o bolo, tá? Tenho dois pacotes desse, mas acho que eu só vou usar um, né? Porque tem 20 guardanapos aqui. Não vai gastar isso tudo, né? Que é esse guardanapo tie-dye. Os docinhos vão vir aqui. Então, cada pessoa já recebe individualmente o seu docinho. E aí, eu já dou o bolo com docinho, né? É tipo um lanchezinho da tarde. E aí, nós temos aqui, ó. Os coraçõezinhos com esses... Com a tampinha transparente, tá? Aí, temos aqui esse potinho branquinho. Que eu vou servir uma mini porção de batata, tá? Batata frita. Então, já vai o lanchinho. Sabe festinha de escola? O lanchinho da tarde? Então, vai ser nesse estilo. A porçãozinha já pronta. Aqui é a minha vela. Ó. Essa vela colorida, né? Eu pedi essa vela na Shein também, gente. Ainda bem que não veio quebrada. Porque no da Helena, eu comprei uma vela de 4 anos que veio toda derretida. Mas, essa daí veio intacta. E esse aqui, ó. É um... Tipo um potinho, assim, pra doce. Não sei se eu vou usar, não. Mas, é isso, ó. Tava separado aqui nesse saco. Que são as coisas que eu vou usar, né? É... Pra tá me auxiliando. Então, é... Uma curiosidade. Hoje é segunda-feira, dia 18. Tava marcado pra ontem. E ontem, gente, deu errado. É... Como eu conto pra vocês o que deu certo. Mas, eu vou contar também o que dá errado, né? Por trás das câmeras. Então, o bolo deu errado. Porque a cobertura, eu ia fazer de chantilin. E o chantilin, gente. Eu tinha congelado ele. Que ele, quando eu bati, ele não deu ponto. Não deu ponto de jeito nenhum. Ele ficou mole. E aí, não tinha como fazer. Ontem, já à tarde. O bom de você não ter convidados é isso. Você desmarca em cima da hora. Era cinco horas da tarde quando eu desmarquei, tá? Porque... Até... E também... Fora que eu queria fazer a tarde. Porque eu queria tirar a foto. Eu acho que a tarde fica bem mais bonito pra você fotografar. E aí, assim... Eu acabei cancelando. Porque eu tinha que fazer uma nova cobertura de bolo, tudo. E aí, não deu certo, né? O chantilin. Então, não vai ser mais a cobertura de chantilin. Como eu tinha planejado antes. Então, vai ser a cobertura de... Creme de ninho mesmo, tá? E é isso, né? É o que... Deu pra fazer. Então, eu cancelei de ontem. Aí, vai ser hoje, na segunda-feira, né? Eu já tô gravando pra vocês aqui o dia. Então, tem as forminhas de doces. Eu vou botar na... Na mesa, pra decorar em uma bandejinha. Acho que eu nem vou usar a forma toda, tá? Vou guardar. Porque não tem necessidade de eu usar 40 formas de docinhos. Porque os docinhos, eu vou botar só uma bandejinha pequena pra decorar. E aqui, já vai separado. Né? Aqui, pra a pessoa já individualmente. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? O vlogando os preparativos. Vocês aguardem que o próximo vídeo vai ser a decoração da festa, tá? Então, eu já mostrei pra vocês o vídeo do que vou usar na decoração. E o próximo já vai ser o vídeo da festa pronta, toda decorada, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscreve no canal, se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho